Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rei aqui mais uma vez e hoje vamos trabalhar com alguns exercícios de equações logarítmicas Assunto muito importante, cobrado em muitos vestibulares e pra galera aí do primeiro ano, cai em paz, cai em PSS, ou seja, cai em todos os processos seriados Então não sai daí que após a vinheta a gente começa! Solta a vinheta! Seguinte galera, logaritmo é algo muito importante, então a gente vai retomar esse assunto nesse momento, tá bom? E eu te peço encarecidamente que óbvio, tudo aquilo que faltar da tua lembrança, aquilo que tu lembra mais, volta na playlist que tem aqui no nosso canal A playlist ela é sobre logaritmo e exponenciais, porque os dois assuntos se completam Então entra na playlist e assiste lá de novo as aulas de log, principalmente as aulas de equações, onde lá naquela aula tem exemplos mais simples Hoje eu vou trabalhar com alguns exemplos um pouco mais complicadinhos, ok? Olha aqui ó, o primeiro detalhe nesta equação logarítmica são os logaritmos em base diferente Então o teu primeiro passo para que tu possa resolver esta equação é efetuar a tal da mudança de base Lembrando que quando tu for mudar a base, tu pode mudar para qual base tu bem entender Desde, é claro, que esteja dentro da condição de existência de um logaritmo Base sempre maior que zero e diferente de 1, ok? Então qualquer base maior do que zero e diferente de 1, tu poderia fazer a alteração Porém, claro que não compensa mudar para uma base 5, para uma base 7, para uma base aleatória Que a gente não consiga depois ter uma saída Como aqui e aqui temos potências de 3, eu vou mudar a base para a base 3 que facilita o nosso cálculo Como é que fica a mudança de base mesmo? Fica uma divisão entre dois logaritmos Então vai ficar lá ó, logaritmo de 2x menos 5 dividido por logaritmo de 9 Isto na prática já é a mudança de base Mas eu falei que ia mudar para qual base? Para a base 3 Então se eu quero mudar para a base 3, é só colocar a base 3 aqui, base 3 aqui Bom, o restante eu vou repetir Ó, mais logaritmo de raiz quadrada de 3x já é base 3 Por isso eu só repeti, igual a 1 Professor, mas ficou pior? Não, não, não fica pior Por quê? Porque por mais que apareça um logaritmo a mais Esse logaritmo aqui, a gente sabe o valor dele, a gente consegue resolver Professor, como é que eu sei o valor dele? Aplica a definição de log 3 elevado a qual expoente para dar 9? 3 elevado a 2, 3 elevado ao quadrado Então aquele resultado dá 2 Para isso que eu fiz uma mudança de base de acordo com os números que eu tinha Se eu tivesse mudado para base 5, por exemplo Eu não consigo saber de cabeça 5 elevado a qual expoente que dá 9 Se fosse 7, 7 elevado a qual expoente que dá 9 Por isso que a gente tem que escolher uma base adequada Para que a gente consiga dar processo ao nosso cálculo Por isso dá a escolha da base 3, ok? Professor, só poderia a base 3? Já falei, como é a potência de 3, ok? Poderia para a base que fosse alguma coisa que desse para fazer a fatoração Ou seja, base 3, base 9, base 27, base 81 e assim por diante Qual que é a potência de 3, tá bom? Vamos lá então Como é que vai ficar aqui, ó Logaritmo de 2x menos 5 na base 3 Tudo isso dividido por 2 Mais logaritmo de raiz de 3x na base 3 Tudo isso aqui igual a 1 Pronto, agora virou uma equação onde temos alguma coisa que tem fração Ou tu tira o MMC Ou faz o seguinte, ó Para facilitar a tua vida, ó Vamos multiplicar toda esta equação por 2 Por que multiplicar por 2? Porque quando eu multiplicar por 2, esse 2 aqui vai cortar E tu vai passar a ter aqui, ó Logaritmo de 2x menos 5 na base 3 Professor, cadê o 2? Cortou, ok? Então eu cortei esse 2 com esse aqui A gente simplificou, digamos assim, tá bom? Mais, vou multiplicar tudo por 2 Então duas vezes logaritmo de raiz de 3x na base 3 Igual, multipliquei tudo por 2 2, ok? Para que a gente fez esses detalhes? Para que a gente pudesse pensar e começar a aplicar propriedades Olha aqui, ó Esse 2 agora volta na forma de expoente Professor, eu não lembro disso Então vai assistir a nossa aula lá A respeito de propriedades logarítmicas, tá bom? Então vamos lá Primeiro logaritmo, vou repetir, ó Logaritmo de 2x menos 5 na base 3 Mais esse 2 passa na potência Vai ficar ali Logaritmo de raiz de 3x elevado ao quadrado na base 3 Igual a 2 Maravilha? Agora vamos lá Mais propriedade Esse mais aqui Lembra lá de onde vem? Vem da parte de multiplicação Então a gente passa a ter logaritmo de 2x menos 5 Ok? Tudo isso na base 3 Que vai multiplicar isto aqui Vamos facilitar já a nossa vida, ó Como eu passei elevando ao quadrado e uma raiz quadrada elevado ao quadrado Vai sobrar aqui somente o 3x Ótimo? E tudo isso igual a 2 Pronto, matamos a charada Observe que a gente fez um monte de manipulação Veja aqui, ó Saiu lá de uma mudança de base Multiplicamos tudo Aplicamos propriedade logarítmica Para no final chegar em um único log E a gente poder elevar e igualar Aplicar a definição, tá bom? Aqui dentro como tem distributivo, ó Tem multiplicação Vai ficar 6x vezes 2x 6x quadrado 3x vezes menos 5 Menos 15 Igual 3 elevado ao quadrado Que vai dar 9 Então vamos jogar tudo para cá Para facilitar a nossa vida, ó 6x quadrado Menos 15 Menos 9 Igual a 0 E veja que eu saí lá de uma equação logarítmica Para que no final caí numa equação do segundo grau Para facilitar a nossa vida Vamos simplificar essa equação aqui, ó Dá para dividir ela inteirinha por 3 E a gente passa a ter, então 2x quadrado Menos Faltou um x aqui Desculpa, galera X X Menos 5x Menos 3 Igual a 0 E aí não tem o que fazer Vai jogar lá e vai fazer basta Vamos fazer junto aqui, então? Fórmula X Igual Menos b Mais ou menos raiz quadrada De menos 4ac Dividido por 2a Não vou entrar muito em detalhe Porque a aula hoje é sobre equações logarítmicas E não sobre a equação do segundo grau Mas qualquer dúvida Volta aí Olha lá a função do segundo grau Que lá naquela aula eu também trabalhei com Como achar as raízes Ou seja, trabalhar com a equação Tá bom? Mas vai lá Menos b Vai ficar aqui, então 5 positivo Mais ou menos raiz quadrada do delta Delta é b quadrado Menos 4 que multiplica a que multiplica c Como aqui é menos Menos com menos vai dar mais 4 vezes 2, 8 Vezes 3, 24 Tudo isso dividido por 2a Ou seja, tudo dividido por 4 E a gente vai ter lá Que o nosso x linha vai ser um valor E o x duas linhas vai ser outro valor Tá bom? Vou colocar direto aqui 25 mais 24 são 49 A raiz quadrada de 49 é 7 Primeiro, 5 mais 7 são 12 Dividido por 4 vai dar exatamente 3 Segundo, 5 menos 7 vai dar menos 2 Sobre 4 vou só simplificar E vai gerar menos meio como resultado Ótimo, beleza? Parece tudo bem, tudo ok? Ah, professor, meio trabalhoso, né? Bastante coisa pra fazer Sim E o pior é que não acaba aqui Porque logaritmo tem uma condição de existência Que a gente não pode esquecer Já falei sobre a base Porém, logaritmando também entra na condição de existência Ele deve ser sempre maior do que zero E diferente de 1 E olha a sacanagem Se eu não verifico isso Eu assumo o risco de colocar isso aqui Num gabarito com uma resposta E por mais que eu achei x igual a menos meio Pensa comigo, ó Se eu colocar menos meio aqui Vai dar um valor negativo Vai ficar menos 1 Menos 1 junta com menos 5 dá menos 6 Ou seja, valor negativo Que não serve para a gente Então isso aqui deve ser eliminado Já o 3 não tem problema O 3 é um valor positivo Que se eu trocar aqui, ó 2 vezes 3 são 6 Menos 5 é 1 Um valor positivo Troca aqui também Continua sendo positivo Portanto, a nossa solução para esta equação É um valor apenas do 3 É um conjunto unitário contendo apenas o número 3 Muito cuidado com isso Porque a gente faz, às vezes, todo o cálculo E não analisa a resposta final Beleza? Eu vou sair da frente aqui Tu vai dar uma copiada na questão Vai dar um print como que era aqui Mas eu estou te dando um tempo para copiar Beleza? E na sequência a gente vai fazer mais uma questão Então, olha com calma essa Não sai daí E vamos para a nossa questão de número 2 Questão 2 do quadro Agora já pegou a manha Fez uma e a gente vai junto fazer a segunda Esqueci de falar na primeira questão, né galera? Mas sempre pausa o vídeo Primeiro tenta fazer E depois, se não conseguir Vai pegando as manhas O legal ainda Começa a fazer Travou? Aonde tu travar? Assiste até a hora que eu chegar no teu ponto Percebeu aonde travou? Entendeu o que eu continuei fazendo? Pausa de novo E daí continua a partir daí Para sempre tu primeiro tentar As tuas ideias Antes de só assistir a aula Tá bom? Então vamos lá Vamos fazer a nossa questão de número 2 Mais uma vez acontece o que? Bases diferentes Então como na primeira questão Vamos fazer o que? Mudança de base Professor, mas agora aparece um 3 e um x quadrado Vamos mudar para o número Que eu acho que talvez vocês prefiram, né? Porque é melhor sempre trabalhar com o número do que com letra Então ao invés de mudar o 3 Vamos mudar o x quadrado Então como já aparece 3 Vou mudar tudo para a base 3 Como vai ficar então? Vai ficar assim, ó Logaritmo de x na base 3 Professor, mas tu falou que ia mudar Sim, mudar para a base 3 Se aqui já é base 3 O resto não mexo Igual a 1 Que é número, mantém ali Mais 12 vezes logaritmo de 3 Dividido por logaritmo de x quadrado Isso já é uma mudança de base Mas como eu falei que eu queria mudar para a base 3 Mete 3 aqui Mete 3 aqui Igual o exercício anterior Tem um que fala que piora Porque apareceu mais logaritmo Mas como a gente escolheu uma base adequada Olha aqui, ó Este carinha aqui A gente sabe o resultado E ele vale exatamente 1 Sempre que logaritmando e base for iguais O resultado é 1 Porque a pergunta é 3 elevado a qual expoente para dar 3? 3 elevado a 1 Ok? Então vamos ver o que vai acontecer aqui Logaritmo de x na base 3 Eu repito Igual a 1 mais 12 Que vai multiplicar Propriedade Vamos lá, ó Esse 2zinho aqui Passa Multiplicando Então aqui embaixo Eu vou ter 2 Que multiplica logaritmo de x Na base 3 E aqui a gente já tinha visto Dá exatamente 1 Agora o que acontece? Vamos ser bem sinceros Que a gente tem uma expressão Tanto quanto feia aí no quadro Ninguém pode dizer para mim Nossa, professor Como isso é bacana Eu adoro olhar essa expressão aí Eu particularmente Não adoro olhar essa expressão Ela é uma expressão que Ela visivelmente Ela é feia Porra, quanta coisa tem aí Fração, logaritmo com x e tudo mais Então vamos tentar melhorar ela Lembra lá das aulas de equações exponenciais Que a gente fazia uma troca de variável Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui Observe, ó Tem um logaritmo de x na base 3 aqui E também temos um logaritmo de x na base 3 aqui Que para ser sincero É o que eu acho mais feio Então essa estrutura Eu vou trocar a variável Vou chamar de logaritmo na base 3 de alguma coisa No caso vou chamar de y Ok? Então vou fazer uma troca de variável Para quem lembra das aulas de equações exponenciais É aquilo que eu falava Passa uma maquiagem na tua equação Deixa ela visivelmente mais bonita Vamos lá? Olha o que vai acontecer aqui, ó Então isso eu vou trocar por y Igual a 1 Mais 12 sobre 2 Dá para simplificar antes Isso aqui vai dar 6 Então a gente vai ter 6 Que multiplica 1 sobre 1 sobre y Aqui Não sei vocês Mas olha o tamanho da expressão que eu tinha aqui E olha a expressão pequenininha que eu tenho ali As duas indicam a mesma coisa Mas em vez de ter aquele logaritmo de x na base 3 Eu tenho y Visivelmente é mais tranquilo para a gente Agora ou tira o mínimo Ou manipula como tu quiser Eu vou multiplicar toda a expressão por y Por quê? Para cortar esse y aqui E vai ficar o seguinte Ficou um x ali, parece, né? É um vezes, ok? Então vou multiplicar toda a expressão por y Então y vezes y Y ao quadrado Igual y vezes 1 Y Y vezes tudo isto aqui Este y com este y corta Sobra 6 vezes 1 que é 6 Pronto! E no final das contas Eu parti de uma equação logarítmica E caí lá numa equação do segundo grau Só não esqueça que eu caí numa equação do segundo grau Com variáveis diferentes Quando eu terminar de resolver isso aqui Não pode esquecer que eu tenho que voltar para a variável original Tá bom? Vamos resolver aqui então Y ao quadrado Menos y menos 6 Igual a zero Vamos ter duas respostas Eu já fiz básica no primeiro exercício que a gente trabalhou junto Então esse aqui eu vou colocar direto Para quem lembra como faz por soma e produto A soma tem que dar o B com o sinal trocado E o produto tem que dar o C com o próprio sinal Toda vez que o A for exatamente igual a 1 Então a soma tem que dar 1 positivo E o produto tem que dar menos 6 Para que isso aconteça Um valor é 3 E outro valor é Menos 2 Pronto! Legal! Entendi! Acaba aí Não! O que eu falei? Encontrado os valores de y A gente tem que voltar e fazer a troca em cima do valor original Então não esqueça Que logaritmo de x na base 3 Que vale y Então vai valer 3 E o nosso primeiro resultado Eleva, iguala x igual a 3 elevado a terceira Ou seja, x igual a 27 Mesma coisa lá Não é y que eu quero Eu quero x Mas eu tenho que logaritmo de x na base 3 Vale menos 2 Eleva, iguala E a gente vai encontrar então Que x vai ser igual a 3 elevado a menos 2 E claro que eu estou fazendo um exemplo De uma prova, digamos, aberta Então não sei qual seria a pergunta específica Que o cara forneceria Mas pouco provável que a resposta ficasse assim Lembra que isso aqui Quando aparece potência negativa A gente inverte E fica 1 sobre 3 ao quadrado Ou seja, o nosso x seria exatamente 1 nono Lá no primeiro exercício que comentei Encontrou a resposta Verifique a condição de existência 27 é valor positivo Então não tem problema colocar aqui 1 nono é valor positivo Então não tem problema colocar aqui Porque é só x e x quadrado Ok? Então são dois valores possíveis no caso Portanto o nosso conjunto solução Passa a ser 27 e 1 nono Ou se quiser colocar 1 nono na frente Não faz diferença Tá bom? Então veja que a gente fez Dois exercícios um pouco mais trabalhosos Do que aqueles que a gente já tinha visto Lá no início nas aulas de função E equações logaritmos Tá bom? Vou sair da frente aqui E daí vocês podem dar um print Pra quem quiser printar Vai printar com a minha carona aqui do lado Beleza? E agora não esqueça do seguinte Toda aula tem um desafio E aqui não vai ser diferente Fizemos duas equações E a terceira vai ficar por tua conta Então espera aí que lá vem o desafio Então vamos lá Desafio na tela A Seguinte galera Já fizemos as duas Agora fica por conta de vocês Logaritmo de x mais 1 Mais 1 aqui fora Igual a logaritmo de x quadrado Mais 35 Veja que agora de propósito Eu não coloquei pra fazer mudança de base Porque aqui é base 10 E aqui é base 10 Mas tem um pequeno detalhe Que é esse 1 aqui Por isso é um desafio Vamos ver se consegue fazer Tenta fazer qualquer coisa Manda um direct pra mim Aonde mesmo? Lá no meu Instagram Na Estrada com os Profes Abraço Até a próxima